A Vendo Cora Redimental, presente o nosso procurador-chefe, vamos iniciar a nossa sessão. Agradeço os alunos da UniNorte do curso de Direito, aqui presente, da professora Janine, sejam bem-vindos. Temos aqui a ata 1358, da sessão ordinária, para ser aprovado. Aprovada. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Aprovada. Vamos dar início à sessão 1361. Tem pedido de revisão, primeiro processo 124.262, pedido de revisão do conselheiro Antônio Malheiros, a quem eu retiro de pauta, dada a sua ausência justificada. Passamos ao processo 24.736, revisora, conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta os dois. Os dois? Não. Retirado de pauta os dois processos, pedido de vista da nobre conselheira Nalu Maria. Passamos ao julgamento de processos, processo 21.794, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, professora Eugenina e seus alunos, bem-vindos. Esse processo foi autuado como tomada de contas de governo, após comunicação da DAF, modiciando o não encaminhamento da pressão de contas da Carona Spau de Mancio Lima, exercício orçamentário e financeiro de 2015, em descumprimento à legislação de regência no âmbito deste Tribunal de Contas. A documentação foi enviada à DAF e a segunda ingência em relatório de análise técnica de folha 7 a 25, mais quatro documentais de folhas 26, 44, concluindo pela irregularidade das contas em fase de 2.1. Responsabilidade da senhora Angeleide Silva Leite Costa, na letra A, descumprimento à Constituição Estadual de 89, artigo 23, parágrafo 1º, da Resolução do TCE, a CRE 87, barra 2003, artigo 2º, parágrafo 2º, tendo em vista que o envio interpestível da pressão de contas da entidade subiu entre 1.1. B, descumprimento da Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 23, da Lei Complementar Federal, 101, barra 2000, artigos 48 e 48A, alterada pela Lei Complementar nº 131, barra 2009, Lei Federal nº 12.527, barra 2011, bem como violou ainda a Resolução Latricom 105, barra 2016, visto que a responsável não disponibilizou e-mail eletrônico de acesso público, portal de transparência atualizado, assim como não criou o serviço de informação ao cidadão com o objetivo de atender as determinações contidas na legislação pertinente. Item 14. 2.2. Responsabilidade da senhora Angelente Silva Leite Costa, presidente à época, e do senhor Cláudio Roberto Pineda Araújo, contador, onde há descumprimento da Resolução do TCE 87, 2013, artigo 4º, e portaria do STN, nº 700, barra 2014, Secretaria de Desenvolvimento Nacional e a Lei Federal nº 4.364, artigos 83, 86, 96, 103 e 105, em face das impropriedades contábeis apresentadas no balanço financeiro e patrimonial, subítens 4.2 e 4.4. Citados a senhora Angelente Silva Leite Costa, presidente à época, e o senhor Cláudio Roberto Pineda Araújo, contador, ambas solicitaram mais 15 dias para apresentar suas defesas, o que lhes foi concedido a partir do término prazo anterior. Mesmo assim, a Secretaria das Seções certifica a folha 55, que não foi dada entrada em quaisquer documentos em cumprimento ao expediente de folhas 47, barra 54. Caminhado o processo ao Ministério Público de Contas, o senhor Jusco Procurador Sérgio Cunho de Mendoza se pronunciou no feito as folhas 57, barra 60, dos autos, excelência, e o relatório. Com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Tratam os autos de tomada de contas da Câmara Municipal de Mancio Lima de responsabilidade da senhora Angeleide Silva Leite Costa, presidente à época, em face do descumprimento da resolução TCE, número 87, barra 2013. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 7 a 25 e juntou documentação complementar, as folhas 26 a 44. Regularmente citados, a senhora Angeleide Silva Leite Costa, o senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, o contador à época, que daram a sua inérte, conforme certidão de folha 55. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas no dia 30 de março de 2017. A análise técnica realizada pela segunda inspetoria constatou as seguintes pendências. 1. Envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em arquivos mensais para o sistema informatizado de prestação e análise de contas. Em desacordo com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Resolução 87, e do artigo 23, parágrafo 1 da Constituição Estadual. 2. Falta de transparência, visto que o portal contém informações desatualizadas e incompletas e não criou o serviço de informação ao cidadão, contrariando o artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal de 88, Lei Complementar Federal nº 131, 2009, e Lei Federal nº 12.527, 2011. E 3. Impropriedades contábeis apresentadas no balanço financeiro e patrimonial, saldo não comprovado que se transfere a exercício seguinte, no valor de R$ 2.677,89, descumprindo o artigo 4º da Resolução TSE, nº 87, 2013, portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 700, 2014, e os artigos 83, 86, 103, 96 e 105, da Lei Federal nº 4.320, barra 64. Compulsando os autos, ficou evidenciado em vinho intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, ao CIPAC. Verifica-se também que, no exercício de 2015, apesar de possuir portal de transparência, os dados não eram disponibilizados em tempo real, sem informações sobre a execução orçamentária e financeira, sem a LDO, relatório de gestão fiscal, planos e orçamentos em meios eletrônicos. O balanço patrimonial foi apresentado com inconsistências, inviabilizando a comprovação de valores no ativo circulante e não circulante, além do ajuste do saldo do exercício anterior estar incoerente, já que o saldo que se transfere para o exercício seguinte não foi comprovado pelo extrato bancário apresentado, prejudicando a apuração do saldo financeiro em questão e ensejando a devolução da diferença apurada. Ante exposto, esse Ministério Público de Contas opina A, pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima, referente ao exercício de 2015, com fulcro nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. B, pela condenação da senhora Angeleide Silva Leite Costa, presidente da Câmara à época, a devolver aos cofres públicos da municipalidade, na forma disposta no artigo 54 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, a importância de R$ 2.677,89, pela não comprovação do saldo financeiro para o exercício seguinte à crescida da multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação imposta acima nos termos da previsão incerta no artigo 88 da mesma lei. C, pela aplicação de multa à senhora Angeleide da Silva Leite Costa, em razão das graves infringências às normas legais, noticiada nos itens 1, 2 e 3 deste pronunciamento, consoante disposto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, e D, pela aplicação de multa ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador à época, em razão das graves infringências às normas legais noticiadas no item 3 deste pronunciamento, consoante disposto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência, e assim eu prossigo com o meu voto. Um, tendo em vista tudo o que foi analisado e ainda a falta de apresentação de defesa pela senhora Agileide Silva Leite Costa, presidente à época, e pelo senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador também à época, às folhas 47, barra 54, mesmo após a concessão de prorrogação de prazo para tal, conforme certifica a Secretaria das Sessões, eu voto dois pontos. Pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Câmara Municipal de Mâncio Lima, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2015, e a responsabilidade da senhora Agileide Silva Leite Costa, presidente da Câmara Municipal à época, conforme a Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, artigo 51, 6, 3, alíneas A e B, em face da omissão, o dever de prestar contas e de grave infração à norma legal, ou irregulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Ainda pela condenação da senhora Angeleide Silva Leite Costa, presidente da Câmara à época, a devolver aos cofres furtos da municipalidade com fundamento da Lei Complementar, estadual 38, barra 93, artigo 54, a importância de R$ 2.677,89, em face da não comprovação do saldo financeiro para o exercício seguinte. Pela aplicação de multa acessória à senhora Angeleide Silva Leite Costa, presidente da Câmara à época, no montante de 10% do valor a ser devolvido, sendo o valor R$ 267,78, tudo com fundamento da Lei Complementar Estadual, 38, barra 93, artigo 88. Pela aplicação de multa sanção à senhora Angeleide Silva Leite Costa, presidente da Câmara à época, com fundamento da Lei Complementar Estadual, 38, barra 93, artigo 89, inciso 2, no valor de R$ 14.280, em razão das graves infringências às normas legais, sendo dois pontos. Envio em tempestil das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em arquivos mensais para o sistema de informação de prestação de análise de contas, CAPC, em desacordo com a resolução TCA, que é 87, barra 2013, artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, e da Constituição Estadual, de 89, artigo 23, parágrafo 1º. Pela falta de transparência, visto que o portal contém informações desatualizadas e incompletas e não criou o serviço de informação ao cidadão, em desacordo com a Constituição Federal, de 88, artigo 5º, inciso 23, e Lei Complementar Federal, 131, barra 2009, bem como a Lei Federal, 12.527, barra 2011. Impropriedades contáveis apresentadas no balanço financeiro e patrimonial e o saldo não comprovado que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 2.677,89, descumprindo a resolução TCA, que é o número 87, barra 2013, artigo 14, e portaria STN, número 700, barra 2014, e a Lei Federal, 420, barra 64, artigos 83, 86, 103 e 105. E ainda, pela aplicação de multa sanção ao senhor Cláudio Roberto Mineira Araújo, contador à época, no valor de R$ 3.570,00, com foco na Lei Complementar Estadual, 38, barra 93, artigo 89, inciso 2, em face das impropriedades contáveis apresentadas no balanço financeiro e patrimonial e o saldo não comprovado que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 2.677,89, descumprindo a resolução TCA, número 87, barra 2013, artigo 14, a portaria STN, número 700, barra 2014, e a Lei Federal, 420, barra 64, artigos 83, 86, 96, 103 e 105. E, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, Excelência. É o meu voto. Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu acompanho a irregularidade, apenas como valor de pequena monta, a devolução entre o que acontece, entre a diferença aí da conciliação bancária, 2 mil e que eu não acato essa parte. E como tem problemas de contabilidade, a multa pela irregularidade, 3.570 e também para o contador. Às vezes eu fico me questionando por que será que os gestores e os contadores, pela irregularidade dos registros contados, fico me questionando por que os contadores e os gestores não estão preocupados com a gestão. Aí eu acho que é porque o dinheiro cai, não é? Então, chega fácil. Chega fácil. Eu acho que o... Eu falava com o Malheira esses dias, aí ele me disse, não, é verdade. Você pega o tacho, abre aqui e as moedas caem. Não tem preocupação nenhuma. Aí a contabilidade nunca precisa ser feita no tempo certo, no tempo real, a conciliação. Eu gostaria... Você dirigiu, acho que na época, a Sabenacra. Eu queria ver um executivo do setor privado que não tem todos os dias o relatório do banco, a conciliação bancária. E títulos a pagar. Pois é, os títulos a pagar. 20 anos, só 20 anos. Então, aí, por isso que eu acho que o contador, todas as vezes que tiver problema contado, ele tem que ter chamado para o processo e pagar a conta. Ele tem que informar. A primeira coisa, acho que da aula de contabilidade que deve ter na universidade, meu amigo, você informe o seu executivo, para quem você trabalhar, quais são as informações que ele precisa ter para tomar decisão, diminuir o risco, minimizar risco. Então, o meu voto é esse. Eu acompanho a irregularidade tira a devolução e a multa para os dois, para o contador e para a gestora de 3.570 reais. Conselheira Nalu Maria. Conselheira Dulce. É Dulce. Vocês duas me deixam aqui. Conselheira Dulce, por gentileza. Excelência, vou acompanhar o conselheiro relator, reduzindo apenas a multa autônoma para 3.570. No mais, com o conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto também pela irregularidade, mas eu também não peço a devolução, porque é de pequena multa, e voto com a multa de 3.570. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Ator. Por maioria. Maioria. É, Valmir e a conselheira. 3 em 3. Foi o relator. Eu votei por você. É, então... Por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. A multa é distinta. Por maioria divergida na parte. Vencido em partes as multas. Na multa empatou. É. Agora na multa empatou. Na multa está em empate. Vossa Excelência vai ser empatado na multa. Como é a Câmara? No interior, Mansur Lima. 3 em 570 deu 3 e 14 mil deu 3. A multa está em empate. E você diz empate. Essa multa nós temos aplicado na corte e... Nas câmaras. Defende do... Da distância do local. E do tempo. 3 em 570, 14 mil. Dos atos, não é? E aí você eleva ou reduz. Nesse caso é uma... Mas nesse caso, como ele nem mandou nada, é 14,280. Com o relator. A questão não é... Não deu bem pouco. Não deu nada. O problema é esse. Azul foi 3 mil. Tá certo, agora vem. 3,570. É, estava em empate. Se ele tivesse pelo menos a oportunidade que foi dada de ele se manifestar no processo e responder alguma coisa, mas ele não teve nem a dignidade de ter uma resposta ao tribunal. Então a multa é pela máxima. É aprovado, então, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 24.740. Agora os 14... Não, foi a maioria. Só para o gestor, para o contador, 3.570. Sim, nos termos do voto do conselheiro relator. Como votou, relatou. Processo 24.740. O processo 24.523 e o processo 13.795 é o retiro de pauta dada a ausência justificada do nobre conselheiro relator. E passamos ao processo 21.807, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Ronald Paulo Polanco, que não passa a palavra. Eu também retiro de pauta. Retirado de pauta o processo 21.807. Passamos ao processo 21.227. Tem como relator a sua excelência do Cineia Benício. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se os autos de inspeção registrada e autuada após o recebimento do acordo número 2.349, de 23 de setembro de 2015, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União, dos autos da representação 27.001, de 2012, instaurada para apurar irregularidades quanto à acumulação de cargos ou funções públicas ou ao cumprimento das respectivas jornadas de trabalho por servidores da Fundação Universidade Federal do Acre. O mencionado deciso foi determinado em seu item 1.8.5, o envio a esta curso de contas de excertos da instrução que diziam respeito aos servidores Alberto Soares Neto, Carlos Alberto Félix Garcia da Silva, Davi Ricardo Lima Carneiro, Giovanni Badi Cassebi, Pablo Rodrigo de Andrade Silva, Valé de Araújo Lopes de Melo e Assis e Iótaro, Alberto Camargo, Suzuki, itens 13 a 19, respectivamente, em razão da acumulação indevida de cargos ocupados na UFAC e na Secretaria de Estado de Saúde. Após a distribuição dos autos em 25 de novembro de 2015, sobre a acumulação de cargos pelo senhor Alberto Soares Neto e posterior envio à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, a 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo realizou diligências e se manifestou pela citação dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Savana Leite de Sá Paulo Carvalho, então secretários de Estado de Saúde e da Gestão Administrativa, respectivamente, tendo em vista a acumulação ilícita de cargos pelo servidor público no período de 2009 a 2014, folhas 63 a 76. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação dos senhores Savana Leite de Sá Paulo Carvalho, Gemil Salim de Abreu Júnior e Exilda Carlota Senhorini Graço, por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 758, divulgado em 22 de novembro de 2017, tendo sido apresentadas as defesas das folhas 105 a 111, 94 a 104 e 89, respectivamente, e sobre as quais a DAF se manifestou as folhas 114 e 120. O Ministério Público de Contas, em pronunciamento subscrito pelo ilustre procurador, doutor João Zidimelo Neto, entendeu necessária a realização de diligências, folha 126. Encaminhados os autos a DAF, sobreveio o relatório técnico de folha 147, ratificando a manifestação de folha 114 e 120, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Saúde não apresentou novas informações hábeis a modificar a conclusão anterior, qual seja, recomendações do Secretário de Estado de Saúde da Gestão Administrativa para abertura de processo administrativo disciplinar, para apurar a acumulação ilícita de cargos no período de 2013 e 2014, a qual ultrapassou a carga horária de 60 horas semanais. Recomendação SGA para adotar medidas, para identificar e coibir a acumulação ilícita de cargos públicos e a aplicação de multa ao Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, então, Secretário de Estado de Saúde. Ministério Público de Contas, se manifestou por seu ilustre procurador doutor João Isido de Melo Neto, as folhas 153 e 157, pela aplicação de multa ao Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, então, Secretário de Estado de Saúde, por sua missão em adotar as providências necessárias para apurar, sancionar e afastar, se fosse o caso, a irregularidade verificada, notificação do atual gestor da SESAC para promover a apuração da acumulação ilícita de cargos, informando o resultado desta corte, e comunicação do apurado aos Ministérios Públicos Federal e dos Estados do Acre de Rondônia, e pela notificação da SGA para aprimorar os mecanismos de controle das acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções públicas, considerando o previsto no artigo 37, inciso 16 e 17 da Carta Federal, de tudo dando ciência a este tribunal, é o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, nobre relatora. Com a palavra... Presidente, a questão de ordem, eu me declaro sobre suspeição nesse processo. Pois não, nobre conselheira. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de inspeção, autuada a partir de comunicação da Igreja Tribunal de Contas da União, cujo objeto é a apuração de supostas irregularidades consistentes na acumulação irregular de cargos, empregos ou funções públicas remuneradas por parte do Sr. Alberto Soares Neto, titular de cargo público estadual, em afronto ao disposto no artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Conforme verificou o TCU, e nos termos do apurado pela análise técnica desta Corte de Contas, o servidor, titular do cargo estadual de médico especialista 30 horas, desde 1º de agosto de 2006, manteve outros vínculos funcionais remunerados com entes públicos diversos, inclusive em outro Estado da Federação, em situação de flagrante afronto ao permissivo previsto no artigo 37, inciso 16 da Carta Magna, considerando-se a pluralidade de vínculos funcionais públicos remunerados, bem como a superposição de jornadas de trabalho, que somadas, extrapolam sobremaneira a carga horária máxima admitida pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Com efeito, restou verificado por aquela Corte, a partir das informações constantes da base de dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, exercícios de 2009 a 2014, e do sistema CiaPenet, que o servidor possuía, no período apurado, além do vínculo funcional com o Estado do Acre, no cargo de médico, ginecologista e obstetra, diversos outros vínculos funcionais remunerados, mantidos com o governo do Estado de Rondônia, Prefeitura Municipal de Porto Velho e com a União Federal, conforme demonstrado as folhas 13 e 14, folhas 66. Observa-se, portanto, que a situação de irregularidade era evidente, mormente porque, a par da impossibilidade de exercício de todas as funções para as quais mantinha vínculo funcional, considerando-se a superposição de jornadas de trabalho, alguns dos locais de prestação de serviço se situavam em estados da federação diversos, afastando qualquer possibilidade de eventual compatibilidade de horários. Ademais, resta comprovado o reconhecimento da violação ao princípio da eficiência, considerando-se a impossibilidade do exercício adequado de todas as funções públicas para as quais foi contratada. Cientificada das constatações do TCU, esta Corte de Contas determinou, em dezembro de 2015, a notificação dos gestores da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e da Secretaria de Estado da Saúde para apresentar as informações funcionárias do servidor, relativamente ao vínculo funcional que possuía com o Estado do Acre, único dentre aqueles apurados, cuja análise está inserida nas competências desta Corte de Contas, bem como os esclarecimentos pertinentes. Em sede de análise técnica preliminar, a Quarta Inspetoria constatou, de fato, a irregularidade, consistente na violação do artigo 37, inciso 16, da Constituição Federal, bem como a violação do princípio da eficiência, sugerindo a citação dos gestores da SESACRE e da SGA para se manifestarem no feito, providência determinada pela excelentíssima senhora conselheira relatora, que determinou, ademais, a citação da gestora do Serviço Social de Saúde do Acre, pró-saúde, a fim de perquirir se o servidor possuía vínculo funcional com a entidade. A citação foi realizada em novembro de 2017. A gestora do Pró-Saúde manifestou-se à folha 89, informando que o servidor nunca integrou o quadro de pessoal da entidade. O gestor da SESACRE manifestou-se às folhas 94 e 96, verso, aduzindo, em síntese, que o servidor possuía apenas um vínculo funcional com a SESACRE, no cargo de médico especialista 30 horas, para o qual foi admitido em julho de 2006, mediante declaração firmada pelo servidor de não acumulação de cargos públicos. Informou, ademais, não lhe ser possível apurar a duplicidade de vínculos, uma vez que não teria acesso a outras bases de dados diversas daquela referente ao próprio quadro funcional da SESACRE. A gestora da SGA, por sua vez, manifestou-se às folhas 105 a 106, informando ter solicitado ao gestor da SESACRE, em maio de 2016, através de ofício, que está aqui relacionado, a notificação de todos os servidores em situação de acumulação indevida de cargos, para que, no prazo de cinco dias, efetuassem a opção, dentre os cargos ocupados, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinado. Após a análise dos esclarecimentos e documentação trazida ao feito, a área técnica desta Corte, em série de análise complementar, sugeriu a notificação dos gestores para promoverem a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor, bem como para a adoção de mecanismos para identificar, coibir e sancionar irregularidades similares, verificadas no âmbito do quadro de pessoal do Estado do Acre. Sugeriu, por fim, a aplicação de penalidade pecuniária em desfavor do gestor da SESAC, pela omissão em adotar providências para coibir a situação de irregularidade. O processo foi encaminhado a este parquê de contas que se manifestou a Folha 126, solicitando a origem preliminarmente, informações complementares sobre a atual situação funcional do servidor, e solicitando informar se foi efetivamente determinada a instauração de processo administrativo disciplinar e se o servidor foi notificado para efetuar opção por um dos vínculos funcionais que possuía, bem como se houve qualquer alteração na declaração de não acumulação de cargos, empregos e funções públicas firmadas pelo servidor. Em resposta à solicitação desse parquê, a gestora da SGA manifestou-se as Folhas 133 e 134, informando em síntese que notificou a Secretaria de Saúde para apresentar as informações requeridas e que as respostas constam no documento de Folha 136. Informou, ademais, que o vínculo do servidor com o Estado do Acre teve início em 2006 e, portanto, seria anterior aos vínculos funcionais do servidor com outros entes públicos, verificados pelo TCU entre 2009 e 2014. Sendo assim, entende que a verificação do preenchimento dos requisitos constitucionais para regularidade da acumulação remunerada de funções públicas caberia aos órgãos e entidades com os quais o servidor veio afirmar vínculo funcional posteriormente a 2006. Não obstante, assevera que a administração estadual tem sido firme e redutível em situações de apuração de casos de inacumulabilidade de cargos públicos. Por sua vez, a Secretaria de Saúde, em documento de Folha 136, firmada em outubro de 2018, informou que desconhecia situação de acumulação irregular e que procedeu, naquela data, à notificação do servidor para se manifestar e fazer a opção pelos vínculos a serem mantidos. Além disso, informou que encaminhou as informações apuradas para a diretoria jurídica da Secretaria de Saúde a fim de que se manifestasse sobre a abertura de processo administrativo disciplinar. Por fim, informou que não houve alteração na declaração de não acumulação de cargos públicos apresentada pelo servidor em 2006. Em sede de análise complementar, a 4ª Inspetoria reiterou o relatório de análise técnica proferido anteriormente. Da análise dos autos, verifica-se com efeito a situação de flagrante irregularidade funcional do servidor Alberto Soares Neto, considerando-se a pluralidade de vínculos funcionais apurados, com cargas horárias superpostas e absolutamente incompatíveis entre si, e mais grave, firmados com entes da federação diversos, o que impõe inclusive limitações geográficas para o cumprimento das atribuições referentes a todos os vínculos funcionais que possuía. Trata-se, desse modo, de situação de inadmissível violação do disposto ao artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal, representando, ademais, grave afronto ao princípio da eficiência, considerando-se que, nos termos do apurado, tanto neste âmbito quanto no âmbito do Tribunal de Contas da União, afigurava-se impossível ao servidor prestar adequadamente, com eficiência que se espera e exige do serviço público, todas as atribuições para as quais havia sido contratado. Não obstante, em que pese competir aos órgãos e entidades com os quais manteve vínculo funcional, apurar e sancionar a situação de irregularidade, não nos parece possível afirmar taxativamente que o vínculo do servidor com o Estado do Acre seja anterior àqueles firmados com outros entes públicos. Isso porque, conforme se observa do acordo do TCU, que motivou a instauração do presente feito, as consultas sobre os vínculos funcionais do servidor realizados por aquela corte foram efetuadas nos bancos de dados da RAIS, de 2009 a 2014, não sendo possível afirmar categoricamente a inexistência de informações referentes aos anos anteriores, tampouco que a situação da irregularidade tenha cessado em 2014, razão pela qual se afigura imperiosa a instauração de um processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor para a apuração detalhada da irregularidade no âmbito funcional. No entanto, em que pese o processo tenha sido autuado em 2015, e ao menos desde novembro de 2017, por ocasião da citação, tenha conhecimento específico da realidade e hora apurada, nenhuma providência foi tomada, conforme se depreende do documento de Folha 136. Ante o exposto, em consonância com o entendimento manifestado pela área técnica desta Corte de Contas, este MPC opina, um, pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em desfavor do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, gestor da SESACRE citado no feito, em razão de sua omissão em adotar as providências necessárias para apurar, sancionar e, sendo o caso, afastar a situação de irregularidade verificadas no feito. Dois, pela notificação da atual gestão da Secretaria de Saúde para, em prazo a ser-lhe assinado, promover a efetiva apuração da irregularidade no âmbito funcional, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade. Três, pela comunicação do apurado aos Ministérios Públicos Federal e dos Estados do Acre, de Rondônia, para conhecimento e adoção das providências que entenderem adotar. E quatro, pela notificação da Secretaria de Gestão Administrativa para que, em prazo a ser-lhe assinado, adote as providências necessárias para aprimorar os mecanismos de controle das acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções públicas, a fim de coibir e reprimir eventuais violações do artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal, no âmbito do quadro de pessoal do Estado do Acre, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Em votação, o conselheiro José Augusto. Desculpa, com a palavra, sua excelência, a relatora para o seu voto. Presidente, trato-se dos autos de inspeção registrada e autuada após o recebimento do acordo, em dois mil e trezentos e quarenta e nove, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União, nos autos da representação 027 de 2012, instaurada para apurar irregularidades quanto à acumulação de cargos ou funções públicas e ou ao cumprimento das respectivas jornadas de trabalho por servidores da Fundação Universidade Federal do Acre. Sabe-se que nos termos do artigo 37, incisos 16 e 17 da Carta Federal é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo permitida de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, a linha C do inciso 16, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. A Lei Complementar Estadual nº 39, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das autarquias e das fundações públicas, também prevê em seus artigos 168 a 170, a vedação, a acumulação de cargos públicos, exceto em casos previstos na Carta Magna. No presente caso, constatou o TCU, mediante consulta à Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que o senhor Alberto Soares Neto, entre os exercícios de 2009 a 2014, acumulou cargos na SESACRE, médico 30 horas, na Prefeitura Municipal de Porto Velho, 20 horas, no Estado de Rondônia, médico 40 horas e Universidade Federal do Acre, professor 40 horas. Após diligências, constatou-se que no tocante ao cargo de médico na SESACRE, sua posse se deu em 1º de agosto de 2006. E pela declaração apresentada à Folha 104, o servidor informou que não acumulava cargo público ou aposentadoria. Quanto ao cargo no Estado de Rondônia, seu exercício se dá como médico ginecologista obstetra no Hospital Regional Extrema e na UFAC, o ingresso se deu em 2 de julho de 2007 e sua exoneração em 2014, conforme a portaria 3009, de 7 de 12 de 2015, com efeitos a contar de 30 de maio de 2014, de modo que atualmente o servidor ocupa dois cargos de médico, com jornada de 60 horas semanais, sendo necessário apurar-se o exercício dos referidos cargos, especialmente o de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre, está obedecendo não só a carga horária legalmente prevista, mas, sobretudo, a qualidade do atendimento prestado, tendo em vista o disposto no artigo 196 da Constituição Federal. Quanto à qualidade dos serviços prestados, é necessário salientar que, por força do parecer PGE nº 157 de 2012, as folhas 39 e 48 dos autos, era permitido aos médicos da SESACRE o exercício concomitante com o cargo de professor da UFAC, por 20 horas semanais. Contudo, assim como entendeu o Tribunal de Contas da União, penso que não se mostra razoável supor que o médico estadual desempenhará com a mesma eficiência a atividade médica concomitante com a de docente, se comparado ao encargo exclusivo de médico ou professor nos horários estipulados em sua jornada de trabalho. É compreensível que, no exercício da emissão do sobredito parecer, buscava-se a continuidade do curso de medicina na Universidade Federal do Acre, mas, ultrapassada a carência de profissionais no Estado, é necessário exigir que os profissionais médicos cumpram integralmente sua jornada diária nas unidades nas quais estiverem lotados, só podendo exercer também o magistério se houver a compatibilidade de horários e que não haja prejuízos ao exercício de cada cargo. Posto isto, voto pela notificação do senhor secretário de Estado de Saúde para instaurar processo administrativo disciplinar, objetivando apurar a licitude da acumulação de cargos pelo senhor Alberto Soares Neto, agora são só dois. Nos termos do artigo 37, incisos 16C e 17 da Carta Federal, especialmente quanto à compatibilidade de horários e o devido exercício das atividades inerentes aos cargos ocupados, devendo aplicar, se for o caso, previsto no artigo 183 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, que é a opção de tudo dando ciência a esta curso de contas em 120 dias. Notificação dos senhores secretários de Estado de Saúde e da Gestão Administrativa para que adotem medidas tendentes a evitar acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas sobretudo no momento da nomeação e que deixem de aplicar o parecer PGE nº 157, 2012, cientificando os profissionais porventura albergados pelo referido parecer de que não será considerada cumprida a carga horária do cargo de médico quando estiverem exercendo o cargo de professor da Universidade Federal do Acre, assim como também entender o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2.349-2015, item 71.4. Remessa de cópia do Acórdão à Presidência desta Corte, com a sugestão da realização de auditorias em periodicidade a ser definida, objetivando apurar a licitude das acumulações de cargos públicos, especialmente se os serviços prestados correspondem ao exigido, além da carga horária, não só na área de saúde, mas também na da educação e da adequação do Sistema de Informações de Pessoal, SICAP, para a inclusão do número de PIS-PASEP dos servidores, possibilitando a consulta à relação anual de informações sociais RAIS, o que auxiliará a Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária na instrução dos feitos, enviar cópia do Acórdão à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária para acompanhamento e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, faz tempo que a gente discute sobre essa situação que é visível e é patente no Estado. A Constituição Estadual, a partir do seu artigo 60, 64, fala das atribuições do Tribunal de Contas e do acesso das obrigações, no caso do ato de admissão. Se o Tribunal conseguir ter o controle efetivo de todos os acessos de todos os servidores, quer estaduais ou municipais, esses problemas cessarão. Caso contrário, você, senhoras e senhores, que fui secretário de Estado, que sabe como funciona, como é difícil, vai continuar contumazmente essa situação. Mas eu elogio a ação, o voto da nobre relatora, nesse sentido, e que serve para que o Tribunal fiscalize a priori, não a posteriori. Mas, mesmo assim, nas minhas gestões que eu tive aqui, tive sérios problemas dessa natureza, inclusive com os servidores nossos, de alto escalão, não estou falando de central, não, porque o cargo de posse, havendo compatibilidade, não tem problema de exercício nem na magistratura. Mas, sim, Excelência, eu voto na íntegra com a relatora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Nalu Maria. Relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus se julgou impedida. Então, por unanimidade, aprovado nos termos do voto da conselheira relatora. Só para complementar esta decisão, ontem mesmo nós estivemos com uma reunião com a secretária de administração e o controlador do Estado, referente a essa conjuntura, a esta situação de servidores. E nós estamos já com a equipe da DAFO e da área técnica da TI, junto com a secretaria de administração, para a gente cruzar dados e o nosso sistema cruzar com eles, para a gente identificar os servidores e folha também de servidores. E inserir a RAIS também no nosso sistema, não é? Porque no CIPF é perfeito. Você pega pela RAIS. Então, nós já estamos providenciando isso para ser identificado na... Cruzamento. Cruzamento na mesma instante que isso ocorrer. Nós estamos providenciando isso e foi... Providencial, não é? Providencial, porque esse processo veio hoje nessa sessão e ontem nós tivemos essa reunião, já saímos daqui já duas horas da tarde. Obrigado. Então, continuando com a palavra, a nobre conselheira Dulcinea, com o processo 21.232. Senhor presidente, esse processo é também de inspeção em razão da representação, nesse caso aqui da médica Valé de Araújo Lopes de Meliassis. Foi feito todo o procedimento igual ao processo anterior e o Ministério Público de Contas se manifestou às folhas 225 e 226 por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Pois não, com a palavra, sua excelência procurador, para a sua manifestação. Trato-se de inspeção instaurada com base no ofício da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, de 2 de outubro de 2015, sobre indícios de acumulação ilegal de cargos por servidores da Universidade Federal do Acre, com cargos na esfera estadual e municipal, conforme apurado pelo Tribunal de Contas da União, no Acordo 2349-2015, datado de 23 de setembro daquele ano. Citados o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, na qualidade de secretário estadual de Saúde, bem como a senhora Savana Leite de Sá, Paulo Carvalho, ex-secretário estadual de Gestão Administrativa, e o senhor Marcos Alexandre Médio Saguiar, então prefeito de Rio Branco, todos apresentaram defesa. Em relatório conclusivo, a instrução apontou que a senhora Valé de Araújo Lopes de Mello e Assis manteve, entre 2009 e 2014, três vínculos laborais ativos, a saber, na Secretaria Estadual de Educação, na Prefeitura de Rio Branco, como farmacêutica, e na UFAC, como docente. Consta nos autos a declaração da servidora de que não acumulava outro cargo público, assinada em 22 de dezembro de 2016, ao tomar posse no cargo de médica na Prefeitura de Rio Branco. Com isso, entendemos não existir responsabilidade do gestor municipal diante desta afirmação. Ademais, embora a área técnica não tenha avançado sobre a atual situação funcional da servidora, é possível colher nos autos que a senhora Valédia Araújo Lopes de Mello e Assis foi exonerada a pedido do cargo de farmacêutica do quadro da SESAC, e não possui mais vínculo como docente na Universidade Federal do Acre, permanecendo lotada como médica nos quadros da SESAC e da Secretaria de Saúde desta capital. 40 horas semanais. Nessas circunstâncias, sugerimos a notificação da atual prefeita de Rio Branco, senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Sousa, para fins de determinação da abertura de processo administrativo, com vistas à aferição da situação de acumulação por parte da aludida servidora, principalmente em relação à compatibilidade de horários e jornada na unidade, além da ausência de prejuízo às atividades do cargo, de tudo dando ciência a esse tribunal em prazo a ser-lhe assinado, com fulcro no parágrafo 3º do artigo 72 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, a relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Nesse processo aqui, ficou constatado pelo Tribunal de Contas da União, mediante consulta também à Relação Anual de Informações Sociais RAIS, que a senhora Valé de Araújo Lopes, de Mello e Assis, entre os exercícios de 2009 a 2014, acumulou cargos na SESACRE, farmacêutica 30 horas, Prefeitura de Rio Branco, farmacêutica 30 horas, Universidade Federal do Acre, professora 40 horas. A pós-diligência constatou-se que, no tocante ao cargo de farmacêutica na SESACRE, a sua aposta se deu em 30 de julho de 2006, e a exoneração em 1º de junho de 2017, sendo necessário ressaltar que, pela declaração apresentada à Folha 62, a servidora informou que não acumulava cargo público ou aposentadoria. Verificou-se ainda que foi nomeada para o cargo de médica 30 horas em 22 de 8 de 2016. Quanto à Prefeitura Municipal de Rio Branco, a primeira aposta se deu em 1º de junho de 2004, no cargo de farmacêutica 30 horas, a exoneração em abril de 2016, a segunda posse dela, em 24 de fevereiro de 2017, no cargo de médica 40 horas. Por fim, na UFAC, o ingresso se deu em 26 de 1 de 2009, não havendo notícia nos autos acerca de exoneração. Nós não temos na UFAC. Mas apenas afastamento do cargo de professora desde 17 de 1 de 2013. E na defesa apresentada à Prefeitura de Rio Branco, a qual instaurou o processo administrativo à medida que houve a citação do então prefeito, apenas esclareceu que não exercia, abre aspas, nenhum cargo em âmbito federal, fechado, deixando de apresentar maiores informações acerca de sua situação funcional. Desse modo, pelo que consta nos autos, sem nenhuma mais informação, verifica-se que atualmente a servidora ocupa dois cargos de médica e um de professora, com jornada de 110 horas semanais, sendo necessária, então, a apuração dessa acumulação ilícita de cargos, e há caso esclarecido que ela ocupa apenas dois cargos de médica, com jornada de 70 horas semanais, se o exercício desses cargos, se o exercício desses cargos, especialmente o de médica, da Secretaria de Saúde, está obedecendo não só a carga horária legalmente prevista, mas a qualidade do atendimento prestado. Aqui também eu falo, de novo, sobre o parecer da PGE, para não haver mais aplicação. E, posto isto, voto pela notificação do senhor Secretário de Estado de Saúde, bem como da senhora Prefeita Municipal de Rio Branco, para instaurar em processo administrativo disciplinar, objetivando apurar a ilicitude da acumulação de cargos pela senhora Valé de Araújo Lopes de Meliassis, nos termos do artigo 37, 16 e 17 da Carta Federal, devendo aplicar, se for o caso previsto no artigo 183 da Lei Complementar Estadual número 39,93 ou 124 da Lei Municipal número 1.794, 2009, de tudo dando ciência a esta Corte em 120 dias, ou se constatada a regularidade da acumulação que seja apurado o cumprimento da carga horária legalmente prevista, e assim como a qualidade do atendimento prestado, considerando o previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Notificação dos senhores secretários de Estado de Saúde da gestão administrativa, bem como da senhora Prefeita Municipal de Rio Branco, para que adotem medidas tendentes a evitar a acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas, sobretudo, no momento da nomeação. E quanto aos dois primeiros, que deixem de aplicar o parecer PGE nº 157, 2012, cientificando os profissionais porventura albergados pelo referido parecer, de que não será considerada cumprida a carga horária do cargo de médico, quando estiverem exercendo o cargo de professor da Universidade Federal do Acre, assim como também entender o Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.349-2015. Aí a remessa de cópia à presidência, com aquela mesma indicação da inclusão da RAIS no nosso sistema, enviar a cópia do acordo à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para acompanhamento, e, nesse caso, ao Ministério Público do Estado do Acre. Após as formalidades de estilo, a remessa dos autos ao arquivo é como voto, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros. Em votação, Conselheiros José Augusto. Eu queria trazer só uma... da licença, nobre relatora, porque no processo diz farmacêutica e médica. A pessoa é médica ou é farmacêutica? Ela tem as duas formações? Muito bem, então. Menos mal. Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Sr. Presidente, é só uma pergunta da nobre relatora, porque nos casos de professores que acumularam, no caso, o professor que estava em lançamento, conselheiro Ronaldo Polanco? Rodrigues Alves. Poderia ligar o microfone, por favor? Aí. Ligando e desligando. Não. Então, no caso, a nossa... a nossa... instrução pediu devolução. Nesse caso, não está pedindo devolução, está jogando novamente para abrir um processo administrativo, mas tem que haver devolução. Se você acumulou, nos casos dos professores, já foi direto, como a conta foi feita... Está apagado. Esses processos aqui que nós estamos analisando, eles já são oriundos... Do TCU. Do TCU. Então, lá já teve uma punição a nós aqui do tribunal, exatamente. A nossa parte é essa aqui. No processo administrativo disciplinar que não compete, e aí é que nós não podemos fazer a confusão, não compete a nós fazer o processo administrativo disciplinar, mas, no caso, ao órgão, que foi o que deu aquela confusão no processo, que são coisas bem distintas, eu reconheço a ilegalidade, mas quem atua é o gestor, entendeu? Então, é lá onde eles devem... Está, mas no caso dos professores, quem atua... Não, nós pedimos a devolução. Mas aqui, nesse caso, já é o segundo processo em relação a eles, em relação ao FAC. Entendeu? O TCU lá já fez todo esse procedimento. Mas aí nós pegamos quanto é que eles devolveram lá, se for feita a devolução? E, para nós, é aquilo que eu li no item, que o tribunal determinou apenas esse item para nós. Então, o item determinado pelo TCU é o item que o tribunal está julgando, está analisando e julgando. Mas na nossa esfera, pelo que percebe, ela tem no município e no Estado, somando os dois, tem sobrecarga, então nós vamos pedir... Não é porque nós temos um tratamento para o município, e não estamos tendo tratamento para médicos, para professor, é uma coisa... Não. Nesse caso, é isso que eu expliquei no processo. Tinha um parecer da Procuradoria-Geral do Estado autorizando os médicos, em razão, não é, do curso de medicina que estava tendo na Universidade Federal do Acre, a eles atuarem em regime de 20 horas lá. Então, eles estavam fundamentados no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que eu estou, aqui no meu voto, dizendo que o tribunal não vai mais reconhecer a aplicabilidade desse parecer, a partir da decisão do tribunal. Então, eles estavam protegidos pelo parecer para atuarem. É quase que os professores que atuavam como secretários do Estado, eles reivindicam esses de 20 horas, para não perder o vínculo com... Não, o parecer da Procuradoria é supérfluo, porque já existe uma regra de que o professor, ele dá 40 horas, aqui está o Cleo, que era professor lá, por exemplo, e quando vem para ser secretário, eles fazem a solicitação e ficam em 20 horas. Isso já é regra. A outra... Do regime de dedicação. Exclusiva ou 40 horas, que não existe mais, parece. Agora é exclusiva. Aí limita só a 20 horas. Mas tudo bem. É porque eu tenho o mesmo processo. Eu tenho um processo parecido em que o professor atuava em Mâncio Lima e Rodrigues Alves. E... É o que é do lado. São vizinhos. São vizinhos. Tá, mas é professor. Aí, só que nesse caso, essa doutora... Essa doutora... Hã? Não. 20 quilômetros. 20 quilômetros. Não dá 20. Não dá 20. É como se fosse daqui para a universidade. E nós solicitamos a devolução. Mas... Mas porque ele não trabalhou? É, porque ele ficou à disposição só de um município. O tribunal, ele só pode pedir a devolução quando o trabalho. Pois é. Nesse caso, nesse caso, nós vamos perceber que a quantidade de horas que ela tem, ela deixou de trabalhar em algum lugar. Mas é isso que você tem que apurar. Deixou de trabalhar em algum lugar. Se deixou de trabalhar em algum lugar, que é no caso... É apurado lá. Vai ser apurado lá. Lá. Porque é aqui, Paulo. Eu sei, eu sei. Agora, se não for apurado lá e pedir a devolução, nós vamos ter que pedir aqui, porque a gente está olhando os dois. Manda para o Ministério Público. Por isso que o processo está dando um prazo de 120 dias para a informação da S.C. Mas tem caso, que é impossível ela tatuar pelas horas somadas aí. Para o professor, nós tivemos. Para o médico, nós não tivemos. Não, veja só. O que é que nós estamos... Não, o que é que... Eu vou dar uma olhada, porque... Pode olhar, mas o que é que nós estamos aqui explicando? Ela tem uma sobrecarga de horários e não é pedido a devolução. Inicialmente, eles tinham quatro. Quando eles foram, provavelmente, acionados pelo TSEU, eles já cuidaram de, não é, romper, pelo menos, dois desses cargos. Então, aqui, o que é que nós estamos fazendo? No caso, especificamente, dessa médica, ela, inclusive, diz na sua defesa, lá no âmbito da sua gestão, que ela não tem, ela não tem esses cargos. Então, aqui, nós, como órgão de controle, nós não temos o mecanismo aqui, que não é dado a nós fazer. Então, nós temos que ordenar aos gestores que façam essa apuração para verificar se é verdade ou não essa afirmação dela. Então, para nós, como não tem a prova, para nós não é verdade, mas pode ser que não tenha. Então, eles vão apurar. Por isso, eu não posso pedir a devolução? Entendeu? Então, lá é que eles vão fazer esse procedimento. Muito bem, conselheira Dulce. O Polanco já acompanhou a relatora, não é? Acompanho a relatora. Conselheira Nalu Maria. Eu queria só fazer uma sugestão à conselheira, que, no final... A DAF vai acompanhar as inspetorias. nos todos os três municípios, o processo encaminhasse também, o CRM é interessante, mas também ao TCU, porque eles... Só para a gente ver, só para falar que a gente tomou as decisões. Com a relatora, seu presidente. Eu acho que o CRM é interessantíssimo. eu dar a água, a nobre relatora, se ela acolhe... Acolhe? Sim. Acolhido a proposta da nobre conselheira Nalu Maria, aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora. Passamos ao processo 21 e o 229, que continua como relatora na hora conselheira Dulce. A senhora é Benício. Excelência, esse aqui é mais um também, é mais uma inspeção desta feita para apurar a acumulação ilegal de cargos pelo senhor Davi Ricardo Lima Carneiro. Mesmo processo, também a representação e envio do TCU a essa corte com análise técnica e manifestação através do seu listo procurador do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira. A folha 141 é o relatório, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Bom, como aqui trata-se de uma situação análoga às anteriores, a conclusão do Ministério Público também é de reiterar a sugestão de se notificar o atual secretário estadual de Saúde, o senhor Alisson Bistane Lins, para fim de abertura de processo administrativo, com vistas à aferição desta situação de acumulação, principalmente em relação à compatibilidade de horários e dimensão das jornadas de trabalho, salientando que o somatório destas em patamar superior a 60 horas semanais não implica por si só a incompatibilidade do exercício de cargos acumulados. entretanto, há que se comprovar no caso concreto a compatibilidade de horários e a ausência de prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos licitamente acumulados, conforme precedente do TCU no acordo número 1412, barra 2016. Então, é no mesmo sentido dos anteriores, que se faça a abertura do processo lá na origem e apure o que aconteceu de fato aqui. É o pronunciamento. Com a palavra a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Nesse caso aqui, o servidor, o senhor Davi Ricardo Lima, carneiro, ele, entre 2009 e 2014, ele acumulou cargos na SESACRE, médico, 30 horas, Prefeitura de Manaus, 30 horas, Universidade Federal do Acre, professor, 40 horas, e Serviço Social, Saúde do Acre, 20 horas. Reflexo. Serviço Social. Entendeu? E, após diligências, constatou-se ainda que, no tocante ao cargo de mais de 40 horas da SESAC, sua posse deu em 1º de julho de 2008, e pela declaração apresentada à Folha 61, o servidor informou que não acumulava cargo público ou aposentadoria e, atualmente, pelo que consta no SIPAC, do Sistema Nosso, ele ocupa cargo de provimento em comissão sem percepção de gratificação. Posto isto, voto. pela notificação do Sr. Secretário de Estado de Saúde para instaurar processo administrativo disciplinal, objetivando apurar a licitude da acumulação de cargos pelo Sr. Davi Ricardo Lima Carneiro, nos termos do artigo 37, 16 e 17 da Carta Federal, especialmente quanto à compatibilidade de horários e o devido exercício das atividades inerentes aos cargos ocupados, devendo aplicar, se for o caso previsto no artigo 183 da Lei Complementar Estadual 39, barra 93, de tudo dando ciência a esta corte em 120 dias. Notificação dos Srs. Secretários de Estado de Saúde e da Gestão Administrativa para que adotem medidas tendentes a evitar a acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas, sobretudo, no momento da nomeação, deixando de aplicar o parecer PG a 157 de 2012, cientificando os profissionais porventura albergados pelo referido parecer de que não será considerada cumprida a carga horária do cargo de médico quando estiverem exercendo o cargo de professor da Universidade Federal do Acre, assim como também entendeu o Tribunal de Contas da União no Acórdão 2349-2015. Arremessa à presidência para aquela inclusão da RAIS, envio de cópia à DAF para acompanhamento e, após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, senhor presidente, é o meu voto, senhoras e senhores conselheiros. Votação, conselheiro José Augusto. No mesmo sentido, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade do sistema da voto, conselheira relatora. Passamos ao processo agora 124, 283, que tem como relatora a nova conselheira Nalu Maria, que eu passo a palavra. Senhor presidente, queria cumprimentar a todos e a todas em seu nome e do doutor Sérgio, as conselheiras, os conselheiros. Cuido os autos da prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos 2016, de responsabilidade, a senhora Maria Lídia Soares de Assis, procuradora-geral do Estado do Acre. Essa documentação, ela deu entrada de forma tempestiva, foi analisada e, na forma regimental, foi distribuída. E o Ministério Público de Contas manifesta-se a folha 513 em pronunciamento da lava do senhor procurador-chefe, Sérgio Cunha Mendonça. Esse é o relator, senhor presidente. Uma palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis, diretora do fundo, foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas em 26 de abril de 2017. Analisada pela terceira inspetoria, restou apurada a regularidade das contas apresentadas. Antes exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão com foco no artigo 51, incisum da Lei Complementar Estadual nº 38,93, considerando regular a prestação de contas subexame. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, relatora para seu voto. Da mesma forma, senhor presidente, regular e da ciência a senhora Maria Lídia Soares de Assis, procuradora-geral do Estado do Acre, do teor dessa decisão e após a sua formalidade de estipulamento dos autos. É o voto, senhor. Em votação, conselheiro José Augusto. Companho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Companho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Companho o voto. Conselheira Dulcinea. Com a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Companho a relatora. Aprovado por unanimidade, esteja no voto, conselheira relatora. Passamos ao processo agora 124,312, que continua com a palavra a nova conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Companhia de Armazéns Gerais entreposto do Acres nº 6, 2016, de responsabilidade, do senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva. Ele é diretor-presidente. Nossa terceira IGCE fez o trabalho de análise. E o Ministério Público, por meio de serem dos procuradores-chef doutor Sérgio Cunha Mendoza, pronuncia as folhas nº 361. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva, diretor-presidente, foi encaminhada a esta curta de contas tempestivamente, em 28 de abril de 2017, cumprindo a resolução nº 87, 2013. Após a instrução processual, a análise técnica procedida constatou em seu desabono 1. A ausência de documentos comprobatórios que validem os registros contábeis da conta imóveis e 2. A ausência do registro do chamamento público e contrato no portal de licitações do sistema LICOM, em virtude da formalização do contrato nº 01, barra 2016, do Instituto Teuval do Lloyd. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalvo a prestação de contas sub-examine com fluxo no artigo 51, inciso 2, da lei complementar estadual nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência relatora para seu voto. É o mesmo voto, senhor presidente, inclusive as mesmas ressalvas e notificar os senhores Daniel dos Santos Lopes e Silva, diretor-presidente e Daniel dos Santos Lopes e Silva, que são contadores e o presidente contador, respectivamente, à época da companhia de armazém geral de interposto do AKG, do resultado dessa decisão, após a formalidade de tiro pelo governo dos altos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a senhora. Conselheiro Valmir Ribeiro. A vota. Valna Relanco. Conselheira Dutineia. A relatora. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto. Aprovado por unanimidade, nós temos voto a conselheira relatora. Passamos ao processo agora 124,95. E continua com a palavra a nova conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, essa é a prestação de contas anual da Junta Comercial do Estado do Ares, Exército de 2016. De responsabilidade, o senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto. Ele é o presidente no período 19 de junho de 2016 a 19 de junho de 2016. E o senhor Carlos Afonso Cipriano dos Santos. Presidente no período 19 de junho de 2016 a 31 de junho de 2016. Tendo o senhor Paulo César Modesto da Rocha responsável pela contabilidade da Jusseacre Acre nesse exercício. Ela foi devidamente instruída pela nossa terceira IGCE e o Ministério Público se pronuncia na lavra da procuradora senhora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 1127 a 1128. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se da prestação de contas da Junta Comercial do Estado do Acre referente ao exercício de 2016 de responsabilidade dos senhores Leandro Domingos Teixeira Pinto e Carlos Afonso Cipriano dos Santos. Presidente nos períodos de 1º de janeiro de 2016 a 19 de setembro do mesmo ano e o segundo presidente a partir do dia 19 de setembro até o final do exercício. A prestação de contas encaminhada tempestivamente a corte de contas em 18 de abril de 2017 conforme resolução TCE nº 87 barra 2013. A análise técnica inicialmente procedida constatou em desabono dos responsáveis a existência das seguintes falhas e irregularidades. Justificativa para a contratação promovida por ocasião da adesão à ata de registro de preços e pesquisa de preços que somente foi realizada após aceito dos fornecedores dos contratos nº 03 barra 2016 e 02 naquele mesmo ano invertendo as fases do procedimento. Fornecimento de combustível sem cobertura contratual pois as requisições foram efetuadas antes da adesão à ata de registro de preços. Grande quantidade utilizada em curto espaço de tempo e requisição de quantidade de litros de gasolina maior do que o modelo do tanque do carro abastecido em abril de 2016 decorrente do contrato nº 02 atuação de estagiários na junta comercial antes da formalização do contrato nº 009 barra 2016 e ausência da nota fiscal e do pagamento relativos ao mês de outubro daquele ano designação de gestor e fiscal para o contrato nº 005 ocorrido após 10 meses da assinatura do termo com efeito foram citados para defesa os senhores Leandro Domingos Teixeira Pinto e Carlos Afonso Cipriano dos Santos que aproveitaram tempestivamente a oportunidade a instrução procedida após a fase do contraditório constatou que os novos documentos acostados aos autos sanaram integralmente em conformidade decorrente do contrato nº 009 barra 2016 e parcialmente as decorrentes da inobservância dos procedimentos necessários à adesão à ata de registro de preços na celebração dos contratos nº 02 e 03 barra 2016 e designação tardia de gestor e fiscal do contrato nº 005 barra 2016 ademais verificou a ocorrência de execução de despesas decorrentes de consumo de combustíveis no exercício anterior da ordem de R$ 1.113,75 que foram empenhadas e pagas como se fossem do exercício de 2016 porém sem apurar dano o horário pelo que sugeriu o julgamento da matéria considerando a regular com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 6 de fevereiro de 2019 examinando as peças constantes do feito verifica-se de fato que os argumentos e documentos apresentados pela defesa justificaram a falta decorrente do contrato nº 009 barra 2016 firmado com o Instituto Teuval do Lod cujo objeto é a prestação de serviços de agentes de integração estagiários para atuarem na junta conforme apurou a instrução no que se refere às impropriedades apontadas nos itens 2.1 e 2.2 e 2.5 do relatório técnico conclusivo apesar das justificativas da defesa constata-se que não foram observados em sua totalidade os procedimentos que antecederam os contratos nº 02 barra 2016 com autoposto alha ilimitada e nº 03 barra 2016 com Acre Importação e Exportação ambos decorrentes de adesões a atas de registro de preços e ainda designação tardia do gestor e fiscal do contrato nº 005 barra 2013 o que contraria a legislação pertinente lei 8666 barra 93 artigo 67 e lei 10.520 barra 02 artigo 3 combinado com o decreto estadual nº 5.967 barra 2010 artigo 11 ademais verifica-se a ocorrência de despesas de exercício anterior da ordem de 1.113 reais e 75 centavos executadas no exercício de 2016 na rubrica material de consumo contrariando as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público sintetizadas no MCASP sexta edição bem como apontou a instrução antes o exposto considerando que tais impropriedades não representaram prejuízo ou risco de dano erário este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas de responsabilidade dos senhores Leandro Domingos Teixeira Pinto e Carlos Afonso Cipriano dos Santos gestores à época com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 valendo as ressalvas como determinação para correção na próxima edição da matéria é o pronunciamento com a palavra da excelência relatora para o seu voto como bem deu parecer do ministério público de contas senhor presidente houveram ainda ficaram três ressalvas e uma das ressalvas é a devolução de 1.113 reais e 75 centavos que eu não peço a devolução por se tratar mas também mas também o ministério não pedimos devolução então eu voto eu tenho o mesmo posicionamento do ministério público de contas e só pela notificação a fim de que promova as devidas ajustes e correções particularmente que não se refere as alíneas A B e C que foram aquelas colocadas pelo doutor Sérgio ainda persisto tudo dando ciência esse tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal pela cientificação ao governador do estado do A que é o presidente da Assembleia Legislativa do estado do A para tomar conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente só fazer um esclarecimento nós não pedimos devolução nesse caso porque não houve dano foi apenas uma despesa de um exercício que foi executada no outro mas foi só por isso correto em votação conselheira José Augusto compõe a excelência conselheiro Valmir Ribeiro compõe o voto Ronaldo Polanco compõe o voto Dulcineira Benício com a relator Maria de Jesus aprovado por unanimidade eu tenho no voto conselheira relatora que continua com o processo 23.273 por último senhor presidente nos meus processos que ainda temos os processos da conselheira Maria de Jesus trato os autos do processo aberto com o fim de apurar responsabilidade do senhor José Ronaldo Pessoa Pereira ex-prefeito municipal de Epitácio Holanda e cumprimento ao disposto do item 4 do acordo 9.361 plenário nos autos processos TCE 17.271 de 2013 nós acordamos autuar processo autônomo para apurar a situação da lotação de professores e funcionários do quadro efetivo o presente processo foi autuado distribuído a DAFO no dia 25 de 11 de 2016 foi instruído a prefeitura municipal de Epitácio Holanda encaminha a mídia digital relatório sobre a situação dos professores funcionários do quadro efetivo que receberam o FUNDEP no exercício de 2015 e em 2016 em face da constatação relatada no relatório de análise técnica preliminar essa relatoria determina a citação do senhor José Ronaldo Pereira para que querendo apresente defesa quanto a inconformidade descrita nos autos o gestor foi devidamente citado não apresentou defesa no prazo conforme se observa da certidão dessa forma os autos foram devolvidos à DAFO para apuração do feito que ao final sugeriu aplicação de multa gestão em razão da ausência de cumprimento do limite mínimo de aplicação de 60% dos recursos do FUNDEP Ministério Público de Conta por meio de senhores procurador doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira manifesta a folha 52 é o relatório com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação trata-se de processo decorrente do acordo número 9.361 barra 2015 exarado na prestação de contas do senhor José Ronaldo Pessoa Pereira como prefeito de Epitácio Holândia em 2012 com a finalidade de apurar a situação da lotação de professores e funcionários do quadro efetivo da unidade que receberam pelo FUNDEP o atual gestor foi instado a enviar a documentação pertinente e sua resposta reporta-se aos exercícios de 2015 e 2016 a instrução registrou alguns desencontros nas informações e apontou que nos referidos exercícios não houve aplicação mínima dos recursos do FUNDEP na remuneração dos profissionais de educação básica descumprindo-se o artigo 60 inciso 12 do ADCT da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo 22 da lei nº 11.494 barra 2007 bem como que os titulares desempenharam regularmente suas funções citado o gestor não houve resposta isto posto e tendo sido omitidos os referidos pontos na prestação de contas do período concordamos com a aplicação de multa ao implicado a teor do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto o voto é no mesmo sentido senhor presidente a multa fica no valor de 3.570 a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias determinar o gestor atual senhor João Sebastião Flores da Silva que observe o cumprimento do limite mínimo de aplicação de 60% dos recursos do FUDEP em gasto com a remuneração de profissionais do magistério conforme estabelecido no artigo 22 da lei federal 11.494 de 2017 caminhar a cópia dessa decisão à Câmara Municipal de Epitácio Holand e ao Conselho Municipal do Fundeb e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente Ronaldo Polanco acompanha o voto Dulcinea Benício com a relatora senhor presidente Maria de Jesus acompanha a relatora aprovado por unanimidade nos termos de voto a conselheira relatora que passamos ao processo agora que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus pelo processo 24.751 obrigado senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador senhora secretária trato presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Raimundo Nonato Ares da Silva em face da decisão contida no acordo número 10.706 de 2018 deste plenário exarado nos autos do processo TCEAC número 22 083 de 2016 que tratava da prestação de contas do gabinete militar do governador exercício 2015 o referido processo foi julgado na sessão ordinária número 1317 do dia 5 de abril de 2018 onde este plenário decidiu a unanimidade 1 por considerar irregular a prestação de contas do gabinete militar do governador exercício orçamentário e financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Ares da Silva chefe do gabinete militar a devolver aos cofres estaduais o valor de 15.517 reais e 42 centavos acrescidos de correção monetária juros de mora e multas com fundamento no capítulo do artigo 54 da lei complementar 38 em razão da divergência apurada entre o relatório de movimentação e a conta estoque do balanço patrimonial de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade após a formalidade pelo arquivamento do feito o gestor foi notificado do acordo acima citado por meio do diário eletrônico de contas número 945 de 20 setembro de 2018 conforme se depreende das informações contidas a folha 65 do processo número 22 2083 que é o processo da prestação de contas emitida a certidão emitida pela secretaria das sessões insatisfeito com o conteúdo referido ao acordo protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração no dia 4 de outubro de 2018 e em sua defesa ele apresentou nova documentação comprobatória como se observa as folhas de 3 a 35 e relatou em síntese os seguintes argumentos que os clarecimentos inerentes às irregularidades pontuadas acerca da prestação de contas de 2015 deixaram de ser realizados em razão do não recebimento pessoal da citação por escrito e da inobservância da publicação da referida citação que a divergência de 15.517 reais e 42 centavos apontada na análise técnica entre o relatório de movimentação e a conta estoque do balanço patrimonial decorreu de inconformidade de registro sendo regularizada no exercício de 2016 que no tocante a concessão e pagamento de diárias em valores diferenciados o artigo 3º do decreto número 6.854 de 2002 atualizado pelo decreto número 7.514 de 2014 corroborado ainda pela orientação da nota técnica número 47 de 2018 estabelece que nos casos em que o servidor da equipe de segurança se afastar da sede do serviço acompanhando na qualidade de assessor titular de cargo de natureza especial ou outra autoridade hierarquicamente superior fará jus ao mesmo valor da diária atribuída à autoridade acompanhada que quando a falha apontada no parecer emitido pelo controle interno houve recomendação no sentido de que seja efetuada a correção nas próximas prestações de contas ao final do pedido requer o provimento do presente recurso para reformular o acordo número 10.706 no sentido de extinguir os débitos e as multas aplicadas e considerar regulares as contas do gabinete militar do governador exercício 2015 em face do exposto a primeira inspetoria analisou os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente emitindo o relatório técnico de folhas 43 a 47 o ministério público de contas por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 52 e 53 é o relatório senhor presidente uma palavra senhor excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Raimundo Nonato Aires da Silva coronel PM gestor à época em desfavor do acordo número 10.706 barra 2018 do plenário que considerou irregular a prestação de contas em referência em face de grave infração à legislação pertinente e injustificado dano erário condenando o gestor a devolução de 15.517 reais e 42 centavos acrescidos de correção monetária juros de mora e multas relativos à divergência apurada entre o relatório de movimentação do almoxarifado e a conta estoque do balanço patrimonial o recorrente apresentou novos documentos justificando que a divergência relacionada ao almoxarifado foi regularizada no exercício de 2016 conforme processo eletrônico número 124 248 ademais afirmou que os valores das diárias concedidas em 2015 estão em consonância com os atos regulatórios incertos ao feito e em relação a falha relacionada a parecer do controle interno ratificou o apontamento da instrução mas esclareceu que a partir do exercício de 2016 a impropriedade foi corrigida pelo que requereu conhecimento e provimento do recurso para excluir o débito e as multas aplicadas e aprovar a prestação de contas do gabinete militar do governador exercício de 2015 a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento parcial para alterar o inteiro teor do acordo número 10706 barra 2018 considerando a matéria regular com ressalva o processo foi encaminhado no Ministério Público de Contas em 18 de janeiro de 2019 o presente recurso é tempestivo conforme a certidão de folha 36 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que os novos documentos colacionados aos autos comprovam a regularização no exercício de 2016 da divergência de 15.517 reais e 42 centavos apurada entre o saldo registrado no relatório de movimentação do almoço tarifado e a conta estoques do balanço patrimonial conforme apontou a área técnica no que se refere ao pagamento das diárias concedidas no exercício de 2015 constata-se que a documentação acostada ao feito evidencia a conformidade das despesas executadas com o ato autorizativo que é o decreto estadual número 6.854 de 30 de dezembro de 2002 e suas alterações conforme apontou a instrução no tocante as faltas levantadas no parecer do controle interno observa-se que o recorrente ratifica a impropriedade noticiada pela área técnica todavia corrigiu a matéria no exercício de 2016 o que se confirma por meio do CIPAC ante o exposto este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de retificar o acordo número 10.706 barra 2018 do plenário considerando regular com ressalvo a prestação de contas do gabinete militar exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Aires da Silva coronel PM valendo como ressalvas as impropriedades corrigidas no exercício seguinte é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada seu presidente as análises procedidas evidenciaram que as justificativas e documentos acostados pelo recorrente comprovaram que a diferença entre o saldo registrado no relatório de movimentação do almoxarifado e a conta estoque do balanço patrimonial no valor de 15.517 reais e 42 centavos tratou-se de erro escritural mas que foi devidamente corrigido no exercício seguinte exercício 2016 foi comprovado também a conformidade dos pagamentos de diárias com os atos autorizativos ante o exposto voto primeiro pelo conhecimento do presente pedido de reconsideração por ser próprio intempestivo para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de reformular a decisão proferida no acordo número 10.706 de 2018 de forma a considerar regular com ressalvo a prestação de contas do gabinete militar do governador exercício 2015 com fundamento no que preceitua o inciso 2 do artigo 51 da lei complementar 38 mantendo como ressalvo a improbidade corrigida no exercício 2016 2 pela exclusão das penalidades aplicadas ao recorrente no item 2 do referido aresto 3 pela notificação do recorrente senhor Raimundo Nonato Adda Silva e do atual gestor do gabinete militar do governador coronel Amarildo Martins Camargo para tomar conhecimento desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade o termo do voto senhor presidente só para registrar o meu voto que estava desligado aqui eu acompanho o voto obrigado nobre conselheiro é aprovado então por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator continua o processo com a relatora Maria de Jesus 24.664 obrigado senhor presidente trato o presente processo de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela ex-prefeito do município de Porto Acre em face da decisão contida no acordo número 895 de 2016 da primeira câmara deste tribunal ex-arada nos autos do processo TC Acre número 22 720 de 2016 que apurava responsabilidade em face do não envio ou envio interpestivo das remessas das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais referente ao terceiro bimestre de 2016 em descumprimento a resolução TC Acre número 87 de 2013 julgado na sessão ordinária da primeira câmara de número 46 no dia 15 de dezembro de 2016 no referido acordo a primeira câmara desta corte decidiu a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela prefeito município de Porto Acre no valor de 7.140 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 em face da reincidência do não envio a esta corte de contas por meio informatizado das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais relativas ao terceiro bimestre de 2016 pela prefeitura municipal de Porto Acre e após pelo arquivamento dos autos o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 563 do dia 31 de janeiro de 2017 conforme se observa as folhas 6364 do processo número 22 720 insatisfeito o conteúdo julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido de folhas de 2 a 100 alega em síntese que o envio intempestivo das remessas foi uma consequência de um trabalho de ajustes contábeis necessários à busca da verdade real com a finalidade de reorganizar a metodologia da gestão administrativa financeira e contábil e ainda pede que sejam acolhidas as razões recursais do recorrente e reformada a decisão anterior que puniu com multa reconsiderando e absolvendo da infração administrativa imputada extinguindo-se todos os seus efeitos legais ao final requer a intimação do recorrente via postal no novo acórdão acerca do presente recurso e a juntada deste recurso e dos documentos que o acompanha aos autos do processo em epígrafe a área técnica analisou e emitiu relatório de folha 105 a 107 o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 112 e 115 é o relatório excelência com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela ex-prefeito de Porto Acre em face da decisão objeto do acordo nº 895 barra 2016 da primeira câmara que apurou sua responsabilidade em razão do não envio das remessas das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais referente ao terceiro bimestre de 2016 e aplicou-lhe multa no valor de 7.140 reais em face da reincidência do não envio das informações devidas descumprindo a resolução nº 87 barra 2013 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 105 a 107 considerando que em que pese reconhecer as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo gestor em decorrência da necessidade de se fazer ajustes contábeis tais argumentos por si só não constituem embasamento para reformar o acórdão considerou ainda que a punição imposta ao gestor extrapolou o que esta mesma corte de contas através da ata de reunião publicada no diário eletrônico de contas nº 794 de 2 de fevereiro de 2018 havia deliberado que nos processos referentes à resolução TCA nº 87 barra 2013 o valor da multa aplicada seria de 3.570 reais motivo pelo qual sugeriu conhecimento do presente pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento parcial para redução da penalidade imposta os autos foram recebidos no ministério público de contas no dia 23 de janeiro de 2019 preliminamente cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão e ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios números clausos e as razões de impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica do tribunal de contas em verdade o gestor tenta rediscutir a matéria sem trazer qualquer fato ao documento novo a matéria sobre descumprimento da decisão desta corte de contas quanto ao valor da multa não foi objeto de impugnação pelo gestor levantada de ofício pela DAFO portanto por não se enquadrar em algumas das hipóteses do artigo 70 da lei orgânica do tribunal de contas não pode fazer parte do juízo de admissibilidade do pedido de revisão desta forma o presente pedido é de natureza tempestiva advém de parte legítima mas não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 razão pela qual não deve ser conhecido no mérito o gestor não se desincumbiu de demonstrar a sua não responsabilidade pelo atraso no envio da matéria porém como apontou a área técnica esse tribunal decidiu que o valor da multa seria menor do que foi aplicada antes exposto esse ministério público de contas opina um pelo não conhecimento do pedido de revisão por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e caso seja conhecido no mérito pelo seu não provimento e dois pela redução da multa imposta com base no princípio da autotutela ao valor de 3.570 reais estabelecido na ata de reunião publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora agora seu voto obrigado senhor presidente então só esclarecendo que a resolução TCEAC número 87 em seu artigo segundo parágrafo primeiro enfatiza o prazo de apresentação das remessas após o encerramento de cada bimestre em reunião para unificação das decisões ocorridas no dia 31 de outubro de 2017 posterior ao julgamento do processo que está sendo recorrido o plenário desta corte decidiu e registrou em ata publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 que a multa seria aplicada somente a partir do terceiro bimestre de 2016 diante disso cabe desconsiderar a reincidência visto que o presente processo trata da remessa referente ao terceiro bimestre de 2016 marco inicial para aplicação das penalidades pelas alegações apresentadas não se vislumbre embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor uma vez que em sua defesa o autor limitou-se a justificar que o envio intempestivo das remessas foi consequência de um trabalho de ajustes contábeis necessários à busca da verdade real no intuito de reorganizar a gestão administrativa financeira e contábil então ante o exposto voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio intempestivo dando-lhe provimento parcial no sentido de retificar o acordo número 895 de 2016 da primeira câmara deste tribunal reduzindo a multa aplicada ao gestor para o valor de 3.570 reais conforme dispõe a ata da reunião para unificação das decisões publicadas no diário eletrônico de contas do dia 2 de fevereiro de 2018 pela notificação também via postal do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela ex-prefeito do município de Porto Aque para tomar conhecimento do teor desta decisão e após as formalidades pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto conselheiro Rona do Polanco conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria com a relatora aprovado por unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora encerrada a pauta não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra sua excelência ao procurador para as suas considerações Obrigado senhor presidente quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje nada mais a comunicar Obrigado nobre procurador nosso conselheiro José Augusto Conselheiro Valmir Ribeiro Senhor presidente agradecer a presença de todos também e aos meus nobres pares ao ministério público de contas parabenizar a vossa excelência pela belíssima sessão nada mais Conselheiro Ronaldo Polanco nada a comunicar Conselheira Lucinéia Benício apenas um bom dia a todos senhor presidente Conselheira Nalu Maria cumprimentar a todos senhor presidente Conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência também cumprimentar a todos e agradecer que eles contribuíram para a realização do nosso trabalho nada mais a comunicar Obrigado eu também agradeço o procurador suas excelências os conselheiros conselheiras os que mais participaram dessa sessão e desejo um bom final de semana a todos e convoco uma sessão para a diória regimental em seu representante sessão e convoco para a diória regimental e 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